O patela mais lateralizado, o alinhamento do patelado mais lateralizado. A ineficiência do quadril, a ineficiência do glúteo é tão grande, não sei se talvez o Ricardo vai falar bastante sobre isso para vocês, porque isso está relacionado com a coluna, mas o Maril cunhou um termo que ficou conhecido, que é de amnésia glútea, ou glúteo amnésia, que seria ou a falta de força ou a falta de capacidade motora de você ativar adequadamente a musculatura do glúteo, e acaba gerando problemas na extremidade inferior. Tanto problemas na coluna, porque uma vez que eu não tenho capacidade de fazer extensão do quadril adequadamente, porque o glúteo é fraco ou ele não ativa direito, eu compenso fazendo movimento na coluna, então perco estabilidade na coluna. Então isso pode me gerar problemas de estabilidade na coluna. Por outro lado, se eu tenho um problema relacionado à falta de força e falta de ativação do glúteo, eu crio um padrão de movimento de agachamento que faz com que eu tenha muito pouca estabilidade no joelho. Então eu aumento a chance de ter carga rival, e uma outra condição, eu aumento muito a chance de agachar, jogando o joelho muito para frente, porque eu não consigo adequadamente utilizar a musculatura do quadril. E isso, obviamente, para mim é um problema. Então o foco do trabalho passa a ficar, em grande parte, relacionado ao quadril. E aí, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é botar o indivíduo para fazer trabalho de quadril. Então esse trabalho normalmente vai começar com os exercícios mais isolados, e aí esse é um exercício extremamente bom, os trabalhos, trabalho eletrográfico, acho que vou mostrar para vocês, eu acho que eu botei na apresentação, ele gera uma atividade bastante elevada quando eu faço esse tipo de movimento, mas você pode fazer uma cadeira abdutora também, não tem problema nenhum se está usando nesse momento um trabalho bem isolado, que possa fortalecer essa região. Em seguida, você vai tentando passar para esses movimentos que têm um pouco mais de movimento de controle. O indivíduo em pé, ele faz força num lado, mas ele tem que estabilizar o outro, tem que estabilizar o tronco, então você progride de uma situação para outra, tenta levar daqui para cá. E aí a ideia é trabalhar no básico, duas a três séries, duas a quinze repetições, velocidade controlada na fase, quando você estiver fazendo esses trabalhos aqui, sempre focar em evitar flexão lateral, depois a gente que faz esse movimento se joga muito com o tronco para poder vencer a resistência, evitar a rotação do quadril, então tenta trabalhar a abdução efetivamente e evitar também a associação da abdução com flexão de quadril para facilitar o movimento. Então a ideia é você tentar isolar o máximo possível aquele trabalho. Uma solução é botar o indivíduo na parede e pedir para ele ir raspando o calcanhar na parede para alinhar bem e você ter um padrão de movimento perfeito. Essa é uma solução interessante. Associado com esse trabalho de glúteo médio no domínio, a gente entra também com o trabalho de fortalecimento de glúteo máximo. E aí, basicamente aqui, a gente tem duas variações. As variações em cadeia fechada, que são as variações de pôr.